Se você está cansado de gravar vídeos para o YouTube e nunca conseguir a quantidade de visualizações que deseja, seus problemas acabaram. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você gerar visualizações para os seus vídeos através de técnicas de SEO para o YouTube. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Medeiros e você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui você vai encontrar mais de 300 vídeos, todos eles com o objetivo de te ajudar a chegar na primeira página, tanto do Google quanto do YouTube. E um assunto que é muito frequente aqui dentro do canal é, Bruno, como que eu faço para poder posicionar um vídeo, para fazer com que meus vídeos tenham mais visualizações? Todas as vezes que eu publico um vídeo, ele não passa de 10 visualizações, ele não passa de 50 visualizações. O que eu devo fazer para melhorar a quantidade de visualizações, conseguir mais inscritos no meu canal e, consequentemente, tocar no meu projeto para frente, fazer ele crescer? Bom, para a gente poder entender isso, vamos primeiramente saber como que o YouTube funciona. O YouTube, basicamente, ele tem três fontes de tráfego. O que são fontes de tráfego? Formas do usuário encontrar o seu conteúdo. Se a gente parar para analisar, milhões de vídeos são upados todos os dias dentro do YouTube. Como que a ferramenta, como que a plataforma vai saber o que é relevante e o que não é relevante? Então, por isso, nós precisamos entender de onde vem esse tráfego. A primeira forma, o primeiro lugar de onde essas pessoas vêm, são das buscas. As pessoas vão lá e pesquisam por um problema, por uma solução. Por exemplo, ah, vou compartilhar a tela aqui para ficar melhor. Vou abrir aqui o YouTube e as pessoas procuram como, por exemplo, ah, eu quero comprar backlinks, eu quero saber. Então, quando elas procuram comprar backlinks, elas vão encontrar vários vídeos relacionados a esse assunto. Que, inclusive, eu estou posicionado para praticamente todos os termos relacionados a backlinks, né? Quando a gente procura comprar backlinks, quando a gente procura por backlinks, a gente também encontra vários vídeos meus, bem no topo. Backlinks para SEO, qualquer coisa relacionada a backlinks, basicamente, a gente vai encontrar vídeos meus, tá? Então, essa é uma forma que as pessoas conseguem encontrar seu conteúdo no YouTube. A segunda forma é através das indicações, dos vídeos sugeridos. Por exemplo, eu entrei aqui nesse vídeo, aleatório, e aqui vão aparecer os vídeos que são relacionados. Esses vídeos relacionados, eles também têm um sistema de ranqueamento para que eles apareçam aqui. Então, é uma outra fonte de tráfego. E uma terceira fonte de tráfego é quando você consegue agradar o algoritmo da ferramenta, o algoritmo do YouTube, e ele aparece aqui nos vídeos relacionados, aqui diretamente no seu feed, na sua tela inicial. Eu não sou inscrito em nenhum desses canais aqui e ainda assim aparecem sempre vídeos desses canais. Por quê? Porque o algoritmo entende de alguma forma que esses vídeos aqui me agradam. Então, são essas três fontes de tráfego que nós temos. O que nós cobriremos nesse vídeo hoje são apenas as técnicas de otimização para pesquisas, para quando o usuário pesquisar, ele te encontrar. Então, eu pesquisei aqui, ó, backlinks, eu vou conseguir encontrar aqui o Bruno Medeiros. Eu vou pesquisar aqui, comprar backlinks, eu vou encontrar aqui o Bruno Medeiros. Eu vou pesquisar aqui qualquer termo relacionado a backlinks, eu vou encontrar o Bruno Medeiros, porque eu tenho um posicionamento forte para esse termo. É exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer nesse vídeo. Para que a gente consiga fazer isso, posicionar para determinados termos, nós precisamos primeiramente saber o que as pessoas estão pesquisando. Para isso, nós vamos utilizar aqui uma ferramenta de planejamento de palavras-chave. No meu caso, eu estou utilizando o Ahrefs, e aqui ele tem uma seção YouTube. Então, todas as vezes que eu quiser saber o que as pessoas estão pesquisando dentro da plataforma, eu venho aqui na ferramenta para eu não criar um vídeo onde as pessoas não estejam interessados. Caso isso aconteça, eu nunca vou conseguir visualizações no meu vídeo. Por exemplo, esse canal aqui, eu criei como teste, fiz um vídeo como teste. Esse vídeo aqui, ele se chama Melhores Cooktops. Então, eu identifiquei que existe uma quantidade de busca para esse termo, eu descobri que tem pesquisas para esse termo, e criei esse vídeo aqui, Melhores Cooktops. E aqui dentro do Melhores Cooktops, nós temos mais de 7 mil visualizações. Todas essas visualizações, elas vieram diretamente da busca da plataforma. Porque antes de criar esse vídeo, eu já sabia que as pessoas buscavam por esse termo. Logo, eu identifiquei que eu criando um vídeo e postando esse vídeo dentro da plataforma, quando as pessoas procurassem por Melhores Cooktops 5 Bocas, elas cairiam dentro do meu vídeo. Inclusive, tem vários links de afiliado aqui, beleza? Então, esse é o primeiro passo, identificar o que as pessoas estão buscando. Para isso, a gente vai contar com uma ferramenta de palavras-chave, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou botar aqui, é perder peso. Dieta. Coloquei dieta, olha, eu tenho 10 mil pessoas que estão procurando por dieta todos os meses, tá? E quando eu venho aqui em termos relacionados, eu consigo ver as variações dela. Por exemplo, dieta, dieta cetogênica, dieta para emagrecer, dieta low carb, dieta do ovo, dieta para ganhar massa muscular, dieta low carb para iniciantes, bem interessante, dieta cetogênica, dieta de 17 dias. Ou seja, eu tenho várias variações de dietas. Então, significa que o usuário, ele entra no YouTube dele e digita lá, dieta cetogênica. O que você vai precisar de fazer para poder aparecer para quando as pessoas procurarem dieta cetogênica? O primeiro ponto, ó, vamos ver aqui quem está em primeiro dieta. O primeiro ponto que a gente precisa entender é qual é o funcionamento do algoritmo. O algoritmo, ele tem um dispositivo dentro dele que significa isso aqui, ó, EAT, tá? Que significa expertise, autoridade e confiança. Isso significa que o YouTube, ele só vai posicionar quem cumprir estes requisitos. E não pense que tem poucos vídeos dentro do YouTube. Se eu procurar dieta cetogênica, por exemplo, aqui no Google, eu vou utilizar um comando, que inclusive é uma dica, um atalho para você descobrir se existe concorrência dentro desse termo. Depois dessa dica, vale até um like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal. Eu vou escrever aqui, ó, site youtube.com. Vou botar aqui, ó, dieta cetogênica. O que ele vai fazer aqui é, ele vai me mostrar somente o que tem dentro do YouTube com a palavra dieta cetogênica, tá? A gente tem 24.600 resultados aqui dentro. Então vamos ter em mente que é o seguinte, existem 24.600 pessoas que estão falando de dieta cetogênica no YouTube. Então você precisa de se destacar dessas pessoas. Como que o YouTube vai saber que o seu conteúdo de dieta cetogênica, ele é o melhor para aparecer aqui logo nos primeiros resultados, né? Ninguém vai rolar aqui 26 mil resultados. No máximo 20, ele já consegue encontrar o resultado dele, beleza? Então o que vai fazer com que o YouTube entenda que você está apto a resolver o problema do usuário para aquele termo dieta cetogênica, é o primeiro item aqui da nossa lista, o E. Você tem que provar para ele que você tem expertise no que você está fazendo. E para isso, você vai precisar de ter uma variedade de vídeos que sejam relacionados ao assunto dieta cetogênica. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, dieta cetogênica, eu tenho dieta cetogênica, dieta cetogênica cardápio, dieta cetogênica antes e depois, o que é dieta cetogênica, dieta cetogênica resultados, receitas de dieta cetogênica, o que comer na dieta cetogênica. Então quando eu tenho vídeos que estou falando destes termos, quando o YouTube acessar o meu canal, ele vai entender que eu tenho expertise nesse assunto. Logo, eu estou apto para resolver um problema do usuário dentro daquele campo que eu me proponho a falar. Não tem como dentro do YouTube você aparecer para todos os termos. Foi-se o tempo que funcionava dessa forma. Hoje em dia, depois de 2019, que é essa atualização, o EIT entrou em vigor, acabou isso. Eu não tenho como ter um canal que eu falo de renda extra, eu falo de perder peso, eu falo de crescer cabelo e eu falo de, sei lá, de como construir um foguete para ir para a Marte. Não tem como fazer isso. Porque dessa forma, eu não vou conseguir gerar expertise e o YouTube não vai conseguir me relacionar. Ele vai entender que outras pessoas têm mais expertise do que eu. Então o primeiro passo é definir uma palavra que você quer atacar, um segmento, e criar vídeos que incluam todos estes termos. Ok? Todos estes termos. O que vai acontecer aqui? Quando eu falo todos os termos, não quer dizer que você precisa de fazer um vídeo onde você fale todas essas palavras. É um vídeo para cada termo. Então dieta cetogênica cardápio é um vídeo só de dieta cetogênica cardápio. Inclusive, se procurarmos aqui no YouTube, a gente vai encontrar essa informação. Cardápio para dieta cetogênica. Cardápio da dieta cetogênica. Cardápio de um dia é dieta cetogênica. Meu cardápio da semana é dieta cetogênica. Dieta cetogênica, guia completa e cardápio. Então a prioridade vai ser sempre para dieta cetogênica cardápio. Beleza? Então você precisa de ter um vídeo que fale dieta cetogênica cardápio. Você precisa ter um vídeo que fale dieta cetogênica resultados. Um vídeo que tenha dieta cetogênica de 30 dias. Dieta cetogênica jejum intermitente. Dessa forma, você vai conseguir mostrar para o Google, para o YouTube, para o Google, o algoritmo que funciona da mesma forma, que você é um expert em dieta citogênica. Logo, você vai se destacar da maioria. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é a autoridade. O quanto de autoridade que você tem para falar desse assunto. Essa autoridade, ela é contada não só dentro do YouTube, mas sim em toda a internet. Então, tudo que for interessante a respeito do seu canal em relação à dieta citogênica, será contabilizado para somar nessa etapa do algoritmo. Ou seja, perfil nas redes sociais, Instagram, Facebook, Pinterest, tudo isso conta. Porque quando o YouTube for pesquisar sobre você, ele não vai pesquisar somente dentro da plataforma. Ele vai pesquisar dentro da internet. Então, o que ele encontrar dentro do Instagram vai somar positivamente. O que ele encontrar dentro do Google vai somar positivamente. Dentro do Facebook vai somar positivamente. O objetivo dessa análise é fazer com que ele entenda que você está apto para resolver aquele problema. Caso contrário, ele não vai te destacar no meio dos 6 mil resultados que aparecem lá. E simplesmente o seu vídeo vai para o limbo e não vai conseguir visualizações, não vai conseguir atrair mais pessoas para poder assistir, não vai ter mais inscritos. E possivelmente seu canal ficará como a maior parte dos canais, sem views. Então, eu preciso gerar expertise, eu preciso demonstrar autoridade e preciso também demonstrar que eu tenho confiança. Eu preciso ganhar a confiança do Google. Todo esse projeto, tanto da expertise e da autoridade, já somam positivamente para que o Google tenha confiança. Mas o que realmente acelera o processo da sua confiança com o Google é a aquisição de backlinks. Backlinks são apontamentos de sites, redes sociais e todos os recursos da internet para o seu canal. Quanto mais backlinks você tiver dentro do seu canal, apontando para os seus vídeos, quanto mais pessoas estiverem falando de você, mais confiança o algoritmo vai ter. Mais confiança o YouTube vai ter com o seu canal e vai te mostrar cada vez mais. Mas como que funciona isso? Imagine que vai ter uma votação, a eleição 2022 agora, presidente do Brasil. Tem o candidato A, tem o candidato B e o candidato C. O candidato A, ele recebeu mil recomendações de várias pessoas que são muito influentes dentro da política. Pessoas que já têm bastante alcance, pessoas que têm bastante relevância dentro da política. Essas mil pessoas falaram do candidato A. Esse candidato A, ele foi na televisão, esse candidato A, ele... Enfim, ele é um candidato que ele é muito conhecido, está sendo cotado para ser o novo presidente. Candidato B, ninguém conhece o candidato B. Ele tem até boas propostas, mas ninguém sabe de onde que ele veio, ninguém sabe se o que ele está falando é verdade, ninguém tem confiança nele. E o candidato C é um candidato que ele é mais ou menos, algumas pessoas conhecem ele, cerca de 500 votos de confiança que ele tem. Numa eleição, nesse cenário, quem ganharia? O candidato A. Por quê? Porque o candidato A, ele tem mais confiança do público, confiança dos eleitores, porque existem muitas pessoas que estão dizendo que ele é bom. A gente tem um caso clássico desse aqui no histórico do nosso país, no Brasil. A gente teve, por dois mandatos consecutivos, a presidente Dilma. E a presidente Dilma era uma pessoa que tinha envolvimento com a política, mas claramente ela foi meio que indicada pelo antigo presidente, que era o Lula. Era do mesmo partido, então o Lula praticamente falou, ó pessoal, vamos votar aqui na Dilma aqui, que ela consegue resolver, parará. Então ela ganhou muita confiança. A gente ficou dizer que, se a Dilma tivesse se candidatado sem ter esse apoio de todo o pessoal que teve por trás dela, o Lula, que era o então presidente, toda a equipe por trás, que fizeram com que ela passasse uma confiança para o público e, incrivelmente, logo depois, sofreu um processo de impeachment, ela não teria chegado. Então a confiança é exatamente dessa forma que funciona. Os backlinks funcionam exatamente dessa forma. Quanto mais apontamentos você tem para o seu canal, de outros canais, de outros sites, de outros meios de comunicação dentro da internet, mais vai aumentar a autoridade do seu canal. E assim, o Google e o YouTube vai passar a confiar mais no conteúdo que você está produzindo e vai relacionar ele cada vez mais no topo das pesquisas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Todo santo dia tem um vídeo novo te ensinando uma técnica de SEO para você melhorar o seu posicionamento, seja do seu canal, ou do seu site, do seu blog. Então se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. E aproveita também para deixar aquele like esperto, se esse vídeo te ajudou, é claro. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho